Fala aí, beleza? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Como Se Faz, meu nome é Felipe e hoje, finalmente, a gente vai falar sobre o Rubsanzino Mini Pro e eu provavelmente devo estar sendo aí um dos últimos a postar um vídeo sobre esse drone mas tem um motivo bem irracional por isso, até porque eu já devo estar com um drone beirando aí uns dois meses, eu creio, com certeza mais de um mês bom, e por que eu demorei tanto para trazer um conteúdo sobre esse drone? bom, basicamente porque eu procuro sempre ser o mais transparente com vocês aí do outro lado e se eu fizesse um vídeo com esse drone no momento que eu recebi eu ia ter que falar que ele é uma porcaria de drone mas eu já estou acostumado, eu sabia que iriam vir algumas atualizações aí que iriam trazer um ajuste fino para o drone agora, depois desse tempo todo, já devo ter instalado umas 3 ou 4 atualizações então finalmente eu consigo fazer uma avaliação desse drone sem ser injusto com o drone, mas ao mesmo tempo sendo transparente com você esse não é um vídeo comparativo, mas eu vou fazer algumas pseudo-comparações entre os principais drones aí do mercado que estão concorrendo com ele que é o DJI Mini 2 e o FIMI X8 SE Mini eu vou fazer algumas pseudo-comparações para nível de entendimento porque provavelmente nessa faixa de preço você está em dúvida entre esses 3 drones ainda não é um vídeo comparativo, pretendo fazê-lo mas eu mesmo assim vou fazer algumas pequenas comparações, beleza? bom, é um drone pequeno que usa o apelo de ser abaixo de 250 gramas para se enquadrar numa brecha que existe nas leis aí de aeronaves não tripuladas da maioria dos países, inclusive do Brasil tem muito assunto falando sobre isso, não é sobre isso que eu quero falar mas enfim, tem um lance aí das 250 gramas então o FIMI Mini, o Mavic Mini 2 e esse drone da Hubsanzino Mini Pro estão se enquadrando aí nessas 240 gramas então é um drone que é compacto e ele tenta enfiar tudo o que é possível dentro dele para atender a proposta que ele tem e ao mesmo tempo ficar abaixo das 250 gramas o problema é que a maioria dos fabricantes não consegue acertar a fórmula para que possa atender todos os quesitos de tecnologia e ainda ficar abaixo das 250 gramas e eu vou te ser bem objetivo já desde essa parte do vídeo nesse ponto a Mavic é a Coca-Cola dos drones eu sei que tem um ou outra que gosta de falar que é fanboy, isso e aquilo mas a verdade é essa, a DJI é a Coca-Cola dos drones bom, esse Hubsanzino Mini Pro ele veio com a proposta de ser um Mavic Air 2 reduzido ou seja, ele causou, não sei se para você, mas para mim causou a impressão de que eu estaria pagando o preço de um Mini 2 e levando a tecnologia embarcada de um Mavic Air 2 Mini reduzido ledo engano meu, não é isso que acontece e se você estiver pensando nessa linha, pode esquecer não funciona assim eu sei que ele é bacana com aqueles sensores óticos na frente e atrás sensores de obstáculos nos dá aquela ilusão de tecnologia mas foi justamente testando esses sensores de obstáculos que eu quase me atropelei várias vezes com o drone e também bati cheguei a bater com ele numa pequena moretinha bem devagarzinho, não chegou a bater mesmo de chegar a quebrar tanto é que ele deu uma encostada, continuou voando e eu consegui aterrissar com ele e depois decolar de novo, o drone está funcionando bem e ele não teve absolutamente nenhum ranhão, nem nada quebrado o que é incrível, dado a fragilidade mecânica do drone mas isso também não é exclusividade do Rupson Zeno Mini Pro o Fimi Mini também é estruturalmente frágil, um plástico fino e o Mini 2 da DJI também não é lá grandes coisas apesar de ser melhor, ter uma construção melhor do que esses outros dois bom, mas falando aqui do Rupson Zeno Mini Pro, que é a proposta do vídeo é um drone que vem aí com uma proposta bem ousada 10km de alcance de controle 40 minutos de voo por bateria sensores óticos na frente e atrás câmera 4K, FPV em Full HD o conjunto proposto dele é maravilhoso é o conjunto dos sonhos seria perfeito se fosse verdade porque na real, na real mesmo, o FPV dele para conseguir manter o Full HD, ele tem latência ou então, você ativa no menu do drone o modo de baixa latência então ele vai e baixa também a qualidade do FPV com certeza não é uma qualidade ruim mas não é Full HD então assim, quando você mantém ali o Full HD não deixa essa opção habilitada ele ocorre algum pequeno delay é quase imperceptível, mas tem aí vai ter um outro aí que tem o drone eu não tenho delay nenhum no meu FPV eu vou sem problema beleza, talvez você não tenha percebido tá? o fato é que eu já lidei aqui com alguns drones e eu percebi um pequeno delay mas sem dúvida o FPV dele está há anos luz na frente do Fimi Mini mas em contrapartida, está bem atrás do DJI Mini 2 então assim, está ali no meio, no intermediário porém, temos que lembrar que esse drone o Rubsan Zeno Mini Pro quando você vai tentar comprar ele ali com o combo Full ou seja, as três baterias a bolsinha que seria o equivalente ao combo Fly More da DJI você está pagando o mesmo preço são drones aí na faixa de 4 mil reais 3 mil pancada dependendo da promoção são tanto o Mini 2 da DJI como o Rubsan Zeno Mini Pro estão na mesma faixa de preço galera, um parênteses rapidinho aqui nesse vídeo só para falar para vocês o seguinte se eu estou te ajudando aí com esse conteúdo se eu já te ajudei com algum conteúdo no canal dá uma olhada lá na vaquinha que a gente está criando para o canal com a proposta bem bacana aí de criar um curso popular a princípio de automação bem completo completasso mesmo desde a elétrica até a programação em Raspberry e num preço bem bacana mas para isso eu preciso da sua ajuda da sua contribuição então se eu te ajudei em algum momento dá uma clicada aí o link da vaquinha está na descrição qualquer valor que você puder contribuir já nos ajuda e ao contribuir você deixa seu contato e você já garante aí um exemplar desse curso quando ele sair para você então você não vai estar dando nada você vai estar apenas me ajudando fazendo uma compra antecipada de um curso que vai ficar bem bacana eu vou me empenhar bastante para criar um conteúdo bem amplo e te ajudar e ajudar a outras a se tornarem autodidatas aí nessa parte que ainda é novidade para muitos e é muito bacana beleza? e é isso conto com o teu apoio valeu então assim principalmente entre eles cabe uma comparação bem direta já com relação ao Fimmini a comparação é até um pouco injusta o Fimmini custaria em um tipo de combo Fly More se você fosse botar 3 baterias também custaria R$1.000 a menos R$1.000 é dinheiro para caralho então o Fimmini entra em um comparativo meio que de categoria mas de forma meio injusta já com relação ao Mini 2 a parada é direta então no caso o Rupsunzino Mini Pro ele teria que levar vantagem na tecnologia embarcada dele que seriam os sensores de colisão a autonomia maior da bateria e o fato de que o Zino Mini Pro ele já tem um cartão de memória embutido nele você não precisa adquirir um cartão de memória o que é diferente do Fimmini e do Mini 2 porém eu não considero isso uma vantagem completa eu considero isso uma vantagem imediata porém uma desvantagem para o dia a dia porque toda vez que você vai descarregar os arquivos do drone você tem que pegar o drone fisicamente plugar ele no seu computador e descarregar os dados isso me cria uma enorme possibilidade de problemas futuros mau contato no conecto porque é um conector micro USB que o Rupsunzino Mini Pro usa a própria memória interna por algum motivo pifar e eu não vou poder substituir porque provavelmente ela é soldada quando no caso de drones que usa cartão de memória você simplesmente vai lá saca o cartão de memória pluga o cartão de memória pifou você vai e compra outro e tem o drone funcionando então assim ao mesmo tempo que é uma vantagem é uma desvantagem é claro o drone ele é bom ele é um drone bem na mão é um drone bem travadinho é um drone assim que quando tudo está funcionando bem e ele está com uma boa recepção de satélite é um drone assim para não se preocupar ele é muito melhor do que o Fimi Mini nesse ponto afinal a Rupsunzino não é nenhuma empresa de fundo de quintal então obviamente é uma empresa pioneira já tem vários produtos de qualidade obviamente o Rupsunzino Mini Pro não seria diferente porém na minha opinião não é um drone que vale o que está sendo cobrado como eu disse no início ele estava com problemas bizarros o drone desconectava do controle em pleno voo esse era um dos problemas mais sérios que ele estava apresentando mas que uma atualização recente aí resolveu o problema falando em atualização uma outra coisa que é um problema estranho nesse drone quando você vai fazer uma atualização você tem que desplugar o celular do controle e plugar literalmente celular direto no drone via cabo aí você vai fazer a atualização do drone vai atualizar o controle pluga o celular no controle aí atualiza o controle ele usa o celular como centralzinha e a partir do celular ele atualiza mas não é como a maioria dos drones inclusive o Fim Mini que você simplesmente clica em atualizar ele ali na comunicação via rádio ele faz a atualização não, você tem que fisicamente ligar um cabo isso é bem incômodo bem atrasado na verdade é para a proposta do drone o que ele tem o que ele promete oferecer essa necessidade de fazer uma conexão física eu acho que não tem nada a ver mas beleza atualização não é uma parada que a gente faz toda hora até aí tudo bem não seria um problema bom e falando do que mais me atraiu nesse drone que seria o sensor de obstáculos eu fiquei muito encantado quando eu vi o lançamento do Mavic Air 2S e eu falei caraca mas que drone caro investir nisso importar um drone desse ainda correr o risco de ser taxado aí quando lançou esse drone eu falei pô tá aí eu vou ter meu Mini Mavic Air 2S só que a coisa não funciona bem assim esse drone ele tem um sério problema de construção que atualização nenhum de hardware vai resolver e na verdade esse problema ele engloba quase tudo que é o problema de aquecimento que obviamente que vai afetar praticamente tudo nesse drone e o que isso tem a ver com o sensor de obstáculos bom o sensor de obstáculos desse drone são tipo umas câmeras frontais e traseiras que o processador fica captando as imagens delas e fazendo um processamento daquela imagem para entender se o drone está perto ou não de um obstáculo obviamente quando você bota o drone tudo para frente mesmo no modo normal esse processamento tem que ser feito de forma rápida tem que ser ligeira para que o drone possa responder e frear a tempo antes de bater e esse sistema ele até funciona ele até funciona na grande maioria das vezes no meu caso quando teve essa colisão pode ter sido uma falha momentânea pode ter sido pelo fato de que não era um obstáculo sólido era um obstáculo vazado enfim pode ser muita coisa mas o problema não é esse no meu caso não foi uma falha pontual porque o problema desse drone mesmo está na parte do aquecimento quando você ativa o sensor de obstáculo e você ao mesmo tempo está gravando você está ali sensor de obstáculos ativado gravando com o drone está voando e está ali o processador trabalhando a mil você está botando carga máxima ali em cima do processador sensor de obstáculos gravando principalmente se for 4K e o drone está ali aquecendo está aquecendo todo mundo sabe que qualquer processador quanto mais quente ele está menor a eficiência dele ele vai começar a dropar processos vai começar a dropar parte do cálculo do que ele está fazendo e obviamente o firmware do drone o que ele vai fazer ele vai priorizar ele vai priorizar continuar voando ele vai priorizar continuar gravando e aí o que acontece delay na detecção de obstáculo tanto é que esse drone ele vem com acompanhamento da temperatura dele ali na tela e quando ele atinge valores muitos altos o que ele pede para você fazer ele pede para você desligar o detector de obstáculos e a gravação para você tirar a carga do processador e ele resfriar porque se ele continuar aquecendo o drone simplesmente vai pousar seja lá onde ele estiver ele vai iniciar pouso e você não vai poder abortar problema que o Mavic Mini já não tem talvez até por não ter tanta tecnologia embarcada assim detector de obstáculo no caso o Mini 2 seria aquela questão do básico bem feito tá entendendo você tem o básico bem feito tanto é que ele não tem nem acompanhamento não tem um retorno um feedback de temperatura porque ele não sofre com esse problema o Rubsan Zino Mini Pro ele tem até uma chapazinha parece que é de alumínio embaixo para ajudar no resfriamento mas é uma chapinha fininha até porque não tem como ser algo mais robusto por causa do peso por causa da limitação do peso talvez se esse drone não ficasse preso aí aos 250 graus eles teriam feito um sistema de resfriamento melhor mais eficiente e o drone não sofreria com esses problemas talvez já com relação a qualidade de imagem da gravação qualidade do sinal a força do sinal eu achei bem satisfatório eu confesso que eu não fui muito longe com o drone eu fui a cerca de um quilômetro e meio e não percebi literalmente nenhuma falha nem travamento nem nada do tipo depois da atualização já teve casos de eu voar com o drone e ele perder o sinal mas foi antes da atualização eu sabia que isso seria resolvido com alguma atualização porém esse drone tem um problema chato incômodo que eu não sei exatamente o que é talvez possa até ser resolvido com uma atualização de firma que é o fato dele ter uma deficiência no GPS dele porque como eu tenho aqui os três drones e muitas vezes eu acabo decolando testando no mesmo ambiente tem muitos lugares onde eu consegui decolar com o meu FIMI Mini consegui decolar com o meu Mavic Mini 2 mas com o Rubsan Z no Mini Pro eu não consegui ele literalmente não alcança os GPS necessários não acontece ele não acha não acha de jeito nenhum eu tenho que procurar uma outra posição um local muito mais aberto tem que ser um local com praticamente nenhuma interferência nenhuma sombra de GPS para que aí sim eu consiga decolar coisa que eu não tenho problema nem com o Mini 2 e nem com o FIMI Mini então isso me incomodou um pouco nesse drone é realmente um drone meio chatinho nesse ponto inclusive já aconteceu comigo de decolar lá com 11 satélites ele pá liberar para voo pode decolar aí eu decolo com o drone voo e quando o drone já está em uns 30 40 metros de altura de repente baixa para 6 satélites eu falei bom esse drone vai entrar em modo VPU está a mais de 30 metros de altura vai dar ruim ele vai perder totalmente o posicionamento mas por sorte ele não entrou em modo VPU depois ele recuperou a quantidade de satélites necessárias e eu continuei voando mas é uma parada que o drone não me passa confiança pelo menos para mim ele não passa muita confiança principalmente porque eu já experimentei outros drones que me deixaram muito mais tranquilo nesse ponto inclusive o FIMI Mini porém quando está tudo funcionando bem os satélites estão legais inclusive eu fiz esses voos em Teresópolis que é uma região serrana aqui do Rio de Janeiro ou seja eu estava a 800 metros de altura sem sombra nenhuma de GPS beleza mas ele foi muito preciso eu fui longe com o drone botei o return to home ele pousa praticamente no mesmo lugar em que eu decolei então isso me leva a entender que o firmware do drone está até bem refinado ele está trabalhando bem eu acho que realmente é uma questão de hardware hardware subdimensionado na questão do processador o resfriamento dele está subdimensionado é um drone que tinha muito potencial para ser topzera mas não é sinceramente não é esse foi até o meu primeiro Hubsan e eu confesso que eu esperava mais eu esperava mais pelo que a galera fala aí mas também não posso dizer que eu estou totalmente desapontado que é uma porcaria eu confesso para vocês que antes das atualizações eu pensei em fazer um vídeo com a Thumb segurando o drone assim e botando no título que porcaria de drone é esse Hubsan mas aí depois saiu a atualização eu esfriei um pouco a cabeça esperei um pouquinho porque eu até quase perdi o drone quando ele perdeu essa do sinal de desconectar eu quase perdi o drone até pensei na hora bom só falta acontecer os dois problemas juntos ele desconectar do controle e perder o satélite aí já era o drone vai embora e eu nunca mais acho então isso me deixou bem irritado eu ia fazer um vídeo bem mal criado mas eu falei não esperar que com certeza isso aí vai ter solução e teve e o drone ficou bem ok mas ficou longe de fazer valer o valor que ele é cobrado bom eu poderia vir aqui fazer um vídeo cheio de firula que muitos aí do outro lado gostam nossa que drone travadinho nossa que drone maravilhoso teve casos aí do cara perder o drone e dizer não não o drone é maravilhoso compra aí no link a culpa foi minha é muito importante para mim o apoio de vocês comprando me ajudando comprando no link para que o canal se mantenha mas eu não posso deixar de ser transparente e falar exatamente o que você está levando é um bom drone vou deixar o link dele aí na descrição é um bom drone mas eu não compraria ele se ele estiver no mesmo preço do Mini 2 o Mini 2 ele vale muito mais o valor pedido do que esse Rubson Zino Mini Pro tá eu compraria ele se ele estivesse abaixo do Mini 2 botando ali três baterias com três baterias mesmo que ele estivesse um pouco mais caro do que o Fimi Mini ele vale mais do que o Fimi Mini o fato é que eu fiquei decepcionado com esse Rubson Zino Mini Pro por culpa da própria Rupson porque eles criaram uma expectativa grande em cima do drone na prática é um drone que algumas vezes deixa desejar no básico no feijão com arroz que é voar bem que é gravar sem você se preocupar que é ter uma boa recepção de satélite sensores bem afiados tanto de bússola nesse ponto o Rubson Zino Mini Pro não fica feio a bússola dele é boa a calibração é bem simples coisa que eu já tive problema no Fimi Mini nesse ponto até que é bom mas a questão do GPS é essencial que funcione bem e considerando isso tudo e vendo que o drone tá o mesmo preço do Mini 2 o único momento em que faz sentido você levar um no lugar do outro é quando você tem vantagem no preço você tem que ter vantagem no preço para que você escolha levar um em vez do outro como eu disse não que a a Rubson seja ruim mas para o que ela tá oferecendo da forma como está sendo oferecida ela tem que custar menos senão não faz sentido mas é claro no final a escolha é sua eu tô deixando aí na descrição o link do Fimi Mini do Rubson Zino Mini Pro e do Mavic Mini 2 tô deixando aí no card vídeo sobre o Fimi Mini e também sobre o Mavic Mini 2 então se você tiver de olho em qualquer um desses três drones dá uma olhada nos vídeos do canal e se puder dá aquela moral e compra aí no link do canal você não vai pagar nada mais por isso eu vou ver se eu deixo algum cupom de desconto se inscreve no canal deixa aquele like maroto para ajudar a gente valeu até a próxima e fui tchau 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 tchau